Tô com sono e fui dormir mais tarde ontem. Preciso ir pra academia agora. Bom dia! Hoje ele tá de super-herói, gente, ó. Olha, gente, que lindo! De fundo, essa loja linda, cheia de novidades. O Lohan foi convidado pra ser pai, gente. Olha, gente, esse calçado aqui eu comprei essa semana. Nosso jantar super saudável, entendeu? Cada um pediu lanche. Fim da noite, criançada. Oi, gente. Começando mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Nossa, tô com sono e fui dormir mais tarde ontem. Preciso ir pra academia agora, porque é o único horário que dá. Enfim, aí eu vou lá. Hoje em dia vai ser corrida, vou fazer vlog, tá? Vou mostrar pra vocês um pouquinho. Então já deixa o like, se inscreve no canal. Fica aqui comigo até o final, tá? Bora! Tá caindo uma chuvinha gostosa, sabe? Pra ficar na cama. Nossa, eu não vou rolar. Bora, bora, bora. Gente, chegando pra malhar aqui embaixo de um guarda-sol praticamente. Estava no carro esse guarda-chuva. E é gigante. Bora fazer meu treininho aqui. Não vou mostrar pra vocês, mas tem vários vídeos de treino aqui no canal, tá? Então quem quiser ver, tem diário de treino. Tem aquele último vídeo também que eu trouxe a Liza, minha assessora, pra malhar comigo. Ela quase morreu, tá? Enfim, tá aqui no canal, tá, gente? Vou malhar aqui rapidão, porque logo tu tem que voltar pra casa, me arrumar. Enfim, vai dar o bicho, entendeu? Valeu. E aí, galerinha? Já tô em casa de novo. Treino rapidinho hoje, mas eficiente. Vou tomar um banho. O look que eu acho que eu vou usar hoje tá separado já. Agora, daqui a pouco eu volto aqui arrumar. Corta pra eu já praticamente arrumada com essas criaturinhas aqui. Oi! Bom dia! Hoje ele tá de super-herói, gente, ó. E a mana também já tá aqui a mil, né, mana? É isso, gente. Correria master hoje, entendeu? Gente, o café foi voando. Coisa que eu não gosto muito, eu gosto de tomar café com calma, né? Tipo, aproveitar com as crianças também. Mas assim, faz parte. São dias e dias que tá tudo bem, graças a Deus. A gente tem um trabalho, né? Já tô chegando a Amandine agora. Precedinho, já temos um compromisso com a nossa equipe aqui da Amandine de Araguá. Vou lá pra minha sala, colocar minha bota. Que eu tô de chinelo, que a bota que eu quero tá aqui. Bom dia! E aí, eu volto aqui contar melhor. Gente, ó, rolou nossa apresentação da coleção. Super legal. Depois eu quero ver se eu volto na loja e mostro pra vocês, assim, alguns produtos, algumas coisas. Porque a coleção tá linda, linda, linda. E agora a gente vai fazer uma coisa diferente aqui. Gente, eu resolvi que eu quero fazer umas fotinhos das crianças. Com a temática de carnaval. E aí, olha que coisa mais linda esse cenário aqui de balões. Oi, Cat. Que ela tá aqui hoje, gente. Veio montar pra nós, pra gente fazer o fotinho do Lohan e da Naomi. Vem cá, amor. E olha só que maneiro que ele tá. Que fantasia é essa? O Thor! Que fortudo você é! E aí, ó, eu tô com essa cortina de... Sabe, de brilho, assim? Eu tenho mais algumas aqui na minha sala. Que eu quero colocar de fundo ali. Mas só umas fotinhos pra gente ter de lembrança mesmo, assim, sabe? Do primeiro carnaval da Naomi, com o Mano, enfim, essas coisas. E aí, vou montar o cenário e vou mostrar pra vocês com um pouquinho dos bastidores as fotos, tá? E aí, gente? O cenário? Tá fofinho, né? Balões todos no chão pra criançada brincar. Oi, emoção! Uau! Que legal aqui! Gente, detalhe, que eu comprei essa asa aqui pra Naomi. Já vou, amor. Olha a asa de borboleta da Mano. Quero só ver se ela vai deixar. Oi? Mamãe, vê se fica bom, amor. A falsa fada da amor. É uma falsa fada. Falsa, tadinha. Se você é brava... O que a Mano tá usando? Naomi! Ai, que fada... Ai, vai, olha, gente! Olha o efeito, gente! Naomi tá imóvel! Naomi, se mexe! Olorra! Mostra o dentão aqui para a mamãe! Uau! Uau! Meu, perdeu a força o Thor! Tá sem força! Dá um tchau aqui, então, Thor! Fala que tu vai dormir! Fala tchau, galera! Vai, ó, faz tchau aqui, ó! Tchau! Vai, dá! Ó, Naomi, faz mágica pra ela. Faz mágica. Sim, salabinho! Gente, nosso breve ensaio carnavalesco registrado com sucesso. O que eu queria? Pra ter essas fotos de lembrança, óbvio, que eu quero fazer um albinho, sabe? Por exemplo, nos ritmos carnavais, porque carnaval passado, a Naomi tava na barriga, logo, né, nasceu. No carnaval retrasado, ele tinha alguns meses, enfim, claro, não tava grávida ainda. Quero fazer selvinhos rápido dessa retrospectiva dos últimos carnavais que foram um tanto diferentes. E aí ficou bem legal o resultado, a gente vai escolher as fotos depois que eu vou começar a postar no Instagram, enfim. Gente, então deixa eu mostrar o lookito de hoje, tá? Hoje eu misturei aqui, ó, tendências que eu adoro. Uma delas, barbicor, né, essa pegada toda no rosa. Esse conjunto, gente, ele é na sarja com elastano, então é muito confortável. A calça tem essa modelagem wide leg e a jaqueta, ó, bate bem no cos da calça. Fica lindo usar junto assim. Aí aqui por baixo, tô com a alfaiataria, barbicor, alfaiataria. Essa nossa camisa tá muito estilosa, ela tem a modelagem um pouco mais ampla, oversize. Coloquei por dentro pra cinturar. Aqui pra finalizar, um pouquinho de western na bota, no calçado. Essa aqui, gente, é uma das minhas queridinhas agora pra essa estação. Eu comprei ela recém, ela é de couro, então é bem molinha. Nessa cor branca, assim, meio off, sabe? Bem fácil também de combinar. Então esse é o lookito de hoje. E de fundo, essa loja linda, cheia de novidades. Olha só que demais que tá o nosso paredão aqui, ó. Coisa linda, gente. Ó, coleção de inverno já chegando em todas as lojas. A nossa buffer aqui que tá fazendo o maior sucesso, bem quentinha. E olha esse cardigan também, gente. Com aplicação aqui, ó, mistura dos tricôs. Ele é lindo, tá? Essa calça também é na sarja, modelagem skinny. Enfim, tem muita coisa, muita coisa linda. A nossa coleção conexões chegando em todas as lojas. Olha só o nosso córner de entrada também, como tá bonito. Esse conjunto aqui, gente, tem no cotele. Também é uma das apostas pra agora. Super tendência. Um cotele bem levinho, maleável, sabe? Uma delícia no corpo. Essa estampa aqui da marmorizada tá linda também, canelada, ó. Combinando. E aqui, ó, tem a mesma calça que eu tô usando hoje. Porém no off-white, no beige, né? Beige palha, esse tom aqui. Olha que linda também. E essa blusa de tricô, super feminina. Elegante. Olha que charme, gente. A coleção tá linda, linda, linda demais. Gente, já são meio dia. Amanhã passou voando. Eu tô indo pra casa almoçar. Porque uma e meia eu já tenho outro compromisso. Que é com o Lohan, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. E é isso. Agora partiu almoçar, ver minhas crianças. De novo, né? Porque eles já estavam aqui na Lamandini fazendo as fotinhos de carnaval. Curti ele um pouquinho. E aí depois partiu a tarde. Olha só, delícia hoje. Hum, arroz, batata salsa, um franguinho, um feijão, gente. Ai, que delícia. Adoro o feijão. Saladona. Bora almoçar. Enquanto, ó, já tem gente esperando aqui também, ó. O meu papá. O meu papá. Ai, que delícia. E o Manu tá dormindo. Ainda na soneca. Gente, agora. Deixa eu contar pra vocês. Logo depois do almoço, nós estamos chegando numa missão. Eu e o Lohan, né, Lohan? Conta que é uma missão bem legal. Uma missão muito importante, pessoal, né? Vamos lá nessa missão, então. Vou contar pra vocês, gente, que amanhã uma grande amiga minha casa, né? Esse casal de amigos tão especial. Ih, o Lohan foi convidado pra ser pai, gente. Olha que fofura. E aí agora é hora do ensaio. Daí a gente tá chegando aqui um dia antes do casamento pra fazer esse ensaio. A Mana já foi pra escola, papai levou e agora nós estamos aqui. Bora lá? Olha só, gente, essa noiva. Noiva, boneca, mais linda. E a espagem linda. Amiga, ansiosa? Eu também tô. Olha o noivo, gente. Oi, noivo. Nervoso? É, estou ansioso pra casar, né? Olha só. A veiozinha clara. Ó, gente, hora da noiva e do pai da noiva entrarem. Gente, olha só. Viram um pouquinho, né? Do nosso ensaio. Não mostrei muito, né? Pra não ficar muito chato, assim, na intimidade da família e tal. Mas eu quero ver, gente. Eu quero só ver se o Lohan vai entrar. Ele não quis muito, assim. Mas claro, né? Foi só um teste, um ensaio mesmo. Amanhã no casamento vai ter... Eu vou levar a nossa babá junto, né? Então, com certeza, tipo... Daí ele já fica mais familiarizado. Ele tava só eu. Então eu fui na frente. Aí, tipo, ele não quis ficar sem mim. Daí primeiro ele correu chorando. Depois ele entrou. Mas, tipo, eu andando na frente dele. A intenção é ele entrar sozinho. Porque ele vai levar essa aliança. Ai, meu Deus. Que coisa mais fofa. E aí, na terceira vez, a gente brincou. Eu coloquei a minha aliança, né? Dentro de um carrinho. Que o outro págino, o Vini, tinha lá. Coloquei. Aí eu falei, leva lá dentro do carrinho e tal. Daí ele foi direitinho. Só que a dele parou no meio. Tipo, ficou brincando com o jipe e tal. Com o carrinho e não sei o quê. Aí a aliança caiu. Rolou pela igreja. Daí foi atrás. Mas, enfim. Mas foi. Vamos ver. Eu tô pensando aqui numa estratégia pra... Né? Pra entrar. Assim, se eu vou levar um brinquedinho. De repente, algum... Sei lá. Vamos ver, gente. Mas tomara que dê certo, tá? Eu vou postar meio que em tempo real no meu Instagram. Então, depois que vocês assistirem esse vídeo. O casório já vai ter rolado. Pra acompanhar certinho, gente. Vamos lá no meu Instagram que eu vou postar fotos também. Enfim, vai ser um momento bem legal. E aí, gente. Passado isso da igreja. Eu deixei ele na escola. Tá lá na escola até agora. Voltei pra Lamandine. Nem mostrei pra você que foi uma correria. Voltei pra Lamandine. Fiz várias coisas. E aí, eu saí. Dei uma saída pra fazer... Né? Uma coisa particular. Depilação, né? A gente vai falar que tem gente amiga, né? Pra fazer depilação. Aí, voltei agora. Fazer mais algumas coisas. Agora, eu tô saindo de novo. Que eu tô indo, gente. Na costureira. Provar o vestido do casamento. Amanhã. O que acontece? Eu comprei esse vídeo na internet. Tamanho 42. E eu comprei 44. E aí, ele ficou grande. Mais grande do que eu esperava. Porque eu achava que, às vezes... Sabe? Às vezes não muda muito de um tamanho pro outro. Eu pensava. Às vezes até dá pra enganar. Mas não. Ele ficou muito grande mesmo. Muito solto. E aí, eu tive que levar na costureira. Pra dar uma reformada geral. Fui provar essa semana. Já tava bem melhor. Mas ainda precisava ajustar um pouco mais. E agora, eu vou fazer a prova. Que seja final. Tomara, né? Porque o casamento já é amanhã. E aí, vou lá agora. Uma coisa de cada vez. Nesse dia, né? Gente. Tá uma loucura. O estado do meu carro tá cheio de coisa aqui. Compras da internet que chegaram. Chegou o sapato que eu comprei pela internet. Eu não. Minha mãe pegou pra mim. Pra ver se vai dar certo com o vestido. Chegou mais uma comprinha aqui da Zara. Que é um vestidinho pra talvez eu não me usar num próximo evento. Que a gente vai ter no outro final de semana. Bora lá. Em casa, gente. Agora. Olha. O vestido ainda precisa de alguns ajustezinhos. Agora, ele tá pegando um pouco, sabe? Aqui atrás, assim. Daí, tipo, tá meio incomodando. Mas aí, a Léo. E é a costureira que tá arrumando pra mim. Vai conseguir dar uma soltadinha. E aí, eu vou... Amanhã de manhã. Vai ser no corre, entendeu? Mas vai dar certo. Tô descarregando o carro aqui com as minhas coisas. E vou falar pra vocês. Daqui a pouco, vai chegar uma amiga minha. Uma grande amiga minha. De longa data já. Tipo, tempo de colégio. Pra gente bater papo, conversar. Ela vai trazer o menino dela também. E vai. E ela tá gravidinha. E aí, as crianças vêm da escola também. Vão brincar, sabe? E aí, eu vou curtir esse final de tarde e noite aí. Com ela. Vou mostrar rapidinho. Enquanto ela não chega. O que chegou aqui pra mim. Olha, gente. Esse calçado aqui. Eu comprei essa semana. Numa loja aqui de Araguá. Pra talvez ter uma opção de usar no casamento. O salto dele não é tão alto, sabe? É um pouco mais tradicional, assim. Mas também não vai aparecer muito, sabe? Enfim, tem essa opção. Deixa eu ver se eu nem enviei ele ainda. Também nessa pegada. Misturando os metalizados. Aí, ele tem amarração no tornozelo. O salto também é bom, ó. Não é muito alto, tá vendo? Tem o amarelo mais... O dourado mais amarelo. Mais claro. E o prata. Talvez... Eu vou ver qual que eu vou usar ainda. Tem que ver acessórios e tudo mais. Mas, ó. Porque, gente, difícil. Ó, esse aqui é tamanho 40. Difícil comprar. Eu tinha gostado muito de um da Schultz. Mas não tinha mais o 40. Enfim, aí achei que o 39 fosse ficar pequeno. Aí, não comprei. E aqui, chegou uma roupinha pra Naomi. Olha só a fofura. São os vestidinhos pra ela. Olha que lindo, gente. Tecidinho, assim, um pouquinho mais pesado. Pra usar agora no torno e inverno. Ai, amei essa cor. Ai, tô tocando o interfone. Mas, ó. Mais um desse. E esse aqui de tulezinho, ó. Coisa mais linda. Eu vou experimentar tudo nela pra ver se dá certo. Quem chegou da escola? O que você tá espiando aí de baixo? Um lápis. Que tá vendo um lápis aí? Quem que esqueceu um lápis? Mostra pra mana. Olha, mana. Gente, eu não aguento esses dois. Onde ele tá? Ela tá atrás. Os dois espiando. Olha ali. Não, não tem estrutura. De uniforme. Tem um vídeo aqui no canal que eu acabei de soltar essa semana. Contando um pouquinho como é que tá essa história da adaptação no colégio. E esse vídeo tá bem legal, gente. Quem não assistiu, vale a pena assistir, tá? Ai, agora o amigão chegou pra brincar com o Lohan. Gente, a minha amiga é maravilhosa. Ai, olha. Me deu sua cara, amiga. Tu achou? Primeira vez, gente, que ela tá vendo. Meu Deus, que boneca. Ai, 18. Eu tava louca por favor. Nossa, o jantar é super saudável, entendeu? Cada um pediu um lanche. Umas friturinhas, que é tudo muito gostoso. E é isso. Fim da noite, criançada. Brincou que só... Gente, ó. A sala tá tipo assim, furacão. Ó. Pouco bom. Gente, agora todo mundo foi embora. E as crianças aqui já estão dormindo. E eu tô aqui, ó. Vai se dormindo no sofá. Nossa, eu comi aquele lanche. Tava delicioso, mas... Ah, a minha palpuca fica seca, né? Tô aqui pensando se eu começo a responder caixinha. Ontem eu abri caixinha de perguntas no Instagram. E não consegui responder. Jurava que ia conseguir. Não consegui. Deixei pra hoje. Gente, o dia passou numa correria. Também não consegui parar. Agora eu vou subir, vou tomar um banho. Descansar, né, gente? Amanhã cedo, 6 horas, eu vou na academia. E aí o dia começa. Depois eu vou no salão. Passar a tarde quase no salão. Porque tem um casamento da minha amiga, né? E aí a gente vai ficar nessa função. Enfim, curtir. E com certeza eu dormi super tarde também. Já fiz um esquema com as crianças, né? Pra poder organizar. Porque a gente vai voltar de madrugada. Aquela correria, né, gente? Mas tudo certo. Arrumar essas coisas aqui também. E amanhã cedo ainda eu vou lá provar meu vestido de novo. Pra pegar ele, né? Devo ter que ver com qual sandália que eu vou. Com qual joias que eu vou. Enfim, essa bolsa aqui eu esqueci de mostrar antes. Olha só, minha mãe comprou. Na Zara também. Eu acho que eu vou usar com o vestido, ó. Ela mistura o prata. Um pouco mais fosco, sabe? É metalizado, mas ele não é tão prata. Tá amarelo assim. Desculpa, tô falando dourado, né? Com o prata aqui, ó. Na lateral. Eu gostei dela. Enfim, amanhã eu vou fazer vídeo também. Vou fazer Get Ready With Me no meu Instagram. No meu TikTok também. Então, gente, já me segue por lá. Que daí tem bastante conteúdo em tempo real pra vocês, tá? Vai ser bem legal. Tô bem animada. Só tô cansada agora. Mas nada que uma boa noite de sono não resolva, né? E é isso. Bora lá subir. Subir, vou tomar um banho. Fazer meu ritualzinho. E depois eu venho aqui despedir de vocês. E terminar esse vlog. E aí E aí E aí E aí Agora sim pronta pra dormir. Na verdade, eu vou subir esse vídeo já pras minhas edição. Antes de eu dormir, de fato. Amanhã a gente já editar e subir pra vocês aqui no canal nos próximos dias. Então é isso, gente. Assim, vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do meu dia. Quem gostou, deixa like. Me sinaliza. Eu saber que vocês gostam. Que vocês querem mais vídeos assim. Né? Vlog, vida real. Eu mostrando um pouquinho o meu dia a dia. Meus corres, minhas coisas. Enfim, minha casa. É isso, gente. Também vou pedir sabe o quê? Pra vocês me inscreverem aqui sugestões. Do que vocês querem ver nos próximos vídeos aqui no canal. O que vocês querem que eu traga aqui de conteúdo. A opinião de vocês, assim. De verdade, é muito importante pra mim, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada pela companhia. Pelo carinho. Por estarem sempre aqui comigo. Um beijo no coração de vocês. Se inscreve no canal. Deixa muito like. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho